o salve rapaziada beleza na área trazendo aí o continuação do detonado do gta 4 vídeo hashtag 42 mané caramba muita coisa né você precisa ir nessa porta aqui brother mas tá tranquilo tá favorável vamos lá nosso carro sumiu como assim beleza vamos catar um carro aqui os taxistas brigando galera vamos aparecer uma mensagem pra mim aqui em conta desconhecido o cara dentro ele botou para fora mano está tranquilo galera vou pedir a vocês que não for inscrito no canal se inscrevam no canal aí beleza se inscreva no canal beleza acompanha nossos vídeos aí detonado como o final do jogo é galera se vocês perderam algum capítulo pediu vocês aí que procurem na playlist é o detonado completo do gta 4 e e veja pela hashtag entendeu já estamos hashtag 42 então se perdeu um capítulo volta lá assiste ok para entender a história que eu tô deixando a história rolar e não e lá deixa o like no vídeo turma e aí peguei o caminho errado e lá de carro no parque é mais rápido vou ter que andar essa quadra toda né aqui e aí severely quase 바로 o contrário né que para sempre arrebentinha Você sabe? Por que? Eu sei sobre você. Sabe o quê? Eu sei o suficiente, garoto. Oh, o que você sabe, garoto? Eu sei que você matou Mikhail Faustin. Eu sei que um grupo de russians quer você morta. Eu sei que você não é um saint, garoto. Eu não sei o que você está falando, senhor. Você acha que é uma cidade que pode manter um segredo? Eu realmente não sei o que você está falando. Sim, você sabe. Você sabe que um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Que as pessoas não são perfeitas. Que a vida é uma massa. Claro que todo mundo sabe disso. Então... Você olha para mim... E eu não olha para você. Sabe o que eu quero dizer? Eu acho que sim. Então, tem um cara que me tenta blackmailar. Quem? Eu não sei. O que é aquele detetive? O cara é inteligente. Ele arrangiu para fazer o intercâmbio pelo rio Humboldt, na rua Silicão. Eu disse para o chamá-lo do ponto de vista. Aí. Ok. Escute. Eu fiz o que eu fiz. Eu fiz um erro. E não me torna o diabo. Agora, obviamente, eu não posso ir. Porque então ele tem uma foto de mim dando dinheiro e eu admito a culpa. Eu não sei o suficiente. Além de ser um homem. Para ser honesto. Eu não me importo de um jeito ou de outro. Eu sou um bom homem. Sem dúvida. Fala-me quando você chegar no lugar. Fala-me quando você chegar no lugar. Até sempre. Vai a União Drive Não sei que missão é essa não, galera Vamos lá ver o que é que merda é essa Meu carro já foi atacado E é bom mesmo, sacanagem não Qualquer vez eu passo, eu acabo perdendo o controle Porque eu estou muito rápido Nossa, a rua está limpa, mano, olha aí Foi só falar, mano, apareceu um monte de carro Nossa, a parte que é bonita da cidade, velho Olha os prédios Nossa, velho, sem saída O GPS aqui sempre dá a mão certa, entendeu? Então, às vezes ele dá um caminho maior Porque se você entrasse reto seria uma contramão, entendeu? Então ele sempre dá a mão certa Mas é bacana Mas o bom é que você pode entrar em qualquer lugar Que ele recalcula, entendeu? Aqui é pequeno Mano, esse carinha aqui corre, hein? Ele é leve, filho Pô, e esse carro aqui Pô, e esse carro aqui lá no GTA 5 É uma merda, mano Aqui ele já Já é bom pra caramba Mas também se deixar os carros Manter o padrão desses carros lá também Mas o que é que vai fazer dos carros que vai falar Então eles pioraram um pouco Pra mostrar que os carros são melhores, entendeu? Caraca, ele é leve, mano A polícia já... Oh, oh, oh O lance aqui, velho Pior que eu nem sei o que é que vai fazer, mano Vamos lá Seja, Dr. Risenbaum Ele não vai reschedular meu notices Não vai reschedular meu avião Pô, a dica do cara deu, o cara tem um telefone. Pior que eu nem sei quem é, pode ser qualquer um. Tô desconfiado daquele cara ali. Viver. 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 Aquele cara de que me amarela, olha lá É ele mesmo, esse cara é minha arma Vou pegar a prova aqui rapidão Caralho, policial filha da mãe mano Bontos... Entra o braço, cobio e defesa Se inscreva no canal! Aquele cara mesmo Puta merda Nossa velho olha ai Se livra do Partido Não pode ficar tirando? Seja mais arriba Não pode ficar truqueca? com a polícia, senão 5, 3 estrelas vai virar 6, então vou tentar escapar sem, nossa, estou metendo bala em mim, mano, abatindo logo um concretão, nossa, vai me matar, muita polícia, que só que a polícia esforçada vai virar 6, então vou pegar 7, aí a polícia está Vamos lá, arrancar de novo. Olá, quem é isso? Um amigo. Eu estou chamando sobre o seu intercâmbio com o McCreary. Sim? Você melhor tem meu papel. Eu não estou ficando. Eu tenho certeza que ele tem o seu dinheiro. Você tem o que ele quer? Sim, eu tenho. Nós vamos fazer isso acontecer. Eu não me enganquei, sabe? Não. Puxa-me, e essa coisa está tudo sobre o Weeple News. Eu lhe peguei em direção de velocidade. Sério? Sim. E tem um advogado chamado Tom Goldberg, que é realmente interessado. Ele está com medo do McCreary. Sim. Boa coisa que o Francis está pagando, então. Fala-me quando esse intercâmbio vai diminuir. Eu não gosto de falar. Sim. Agora eu vou fazer a diferença. Eu vou subir o TC com o carro lá, brother. Eu acho que eu pensei que há mais para a loja do que você quiser. É muito difícil de encontrar uma boa filha hoje em dia. Claro. Você sabe que você quer um advogado. Doutor, eu não posso continuar. Eu quero dizer, o que é o ponto? Eu tenho uma arma do que você quiser. Eu tenho uma arma de arma para você. E, por favor, não vai der. Bom, agora foi rápido. Sim. Com certeza. Continua vindo praia, mano. Foi. Já era, filhão. Aqui dá um aguardo, viu? Se eu fosse subir a escada, ia dar merda, mano. Cadê, meu irmão? Ah, mano, vou atropelar, brother. Sai, 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 sai. Caramba, mano. Olha a merda aí. O carro não é meu mesmo? Põe aí. Sempre está procurando a primeira vez. Ah, quase a boca. Não. Dos. Nossa, mas que lugar esquisito Nossa, e saída Nossa, e saída Aqui, ele está morto Ótimo, eu posso sair dessas agora Eu me sinto como um novo homem Não muitas pessoas conseguem uma segunda chance É minha redenção Os seus pecados estão absolvidos, eu acho Esse episódio E deixe aquele like para dar aquela moral no nosso canal Vamos junto, valeu, até o próximo Fui